Gostaria de conversar um pouquinho com o Teixeira agora, né Teixeira? Olá! Olha aí, a gente estava falando em Minas Gerais, eu estava dizendo que em Minas existem diversas regiões, com diversas manifestações diferentes, e eu gostaria que você me dissesse o que é que vocês vão oferecer para a gente agora. Bom, a gente vai trazer lá do Vale de Guiteonha, do Nordeste de Minas Gerais, um canto de Beira Mar, Beira Mar Novo, que é um canto dos canoeiros recolhido por Frei Chico e Leira Mar, nossos quadrinhos. Isso mesmo! E a gente acrescenta que o canto dos canoeiros é um canto, obviamente, dos canoeiros que sobem em direção ao mar adentro, e eu até considero assim que ele é semelhante ao nosso tropeiro. Então até batizei os canoeiros de os tropeiros fluviais. Bonito! Vamos ouvir! Obrigado! 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 Beira Mar Nannann, Não volta, não volta, eu só diga que eu sabia, sem Maria Leonor, aprendi o estado em mim, não volta, não volta, vamos a mudar o dia, sem Maria Leonor. Nunca pega com sua caeira, seu ciúme não mata ninguém, meu Deus, não diga a dor, ai, ai, eu levo ela embarcada no vapor, ai, 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 Eu não quero mais amar, não volta, não volta, vem de pouco valor, sem Maria Leonor. Quem jamais safarra mais, não volta, não volta, não volta, desperdiza seu valor, sem Maria Leonor. Nunca pega com sua caeira, seu ciúme não mata ninguém, meu Deus, não diga a dor, ai, 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 ai É amargo Não vou, não vou Eu não tinha quem sabia Sem Maria Leandro Aprendi gostado eu Não vou, não vou Lá no Largo da Vigia Sem Maria Leandro Eu não falo com suas arendas Seu cirúrbio não mata ninguém Eu sou o girador Eu levo ela Embarcada numa boa Ai, ai É amargo não vai Obrigado 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 Obrigado.